Mesmo em épocas de remessa conforme, alguns aparelhos desafiam os altos impostos de importação brasileiros. É o caso desse aparelho que eu estou trazendo aqui pra vocês, o Fosse Boot F105. Um smartphone que está saindo, mesmo com as taxas de importação, na faixa dos mil reais. E é uma das poucas opções nessa faixa de preço que traz proteção IP68 e IP69K, contra água e poeira, contra jatos fortes de pressão de água. É um aparelho super resistente e que ainda traz uma bateria de 10.300 mAh. Claro que suas especificações também são um pouco mais simples. Ele vem com 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, chipset Helio P22 e uma tela HD Plus de 6,74 polegadas. O aparelho já vem de fábrica com Android 14, traz câmera traseira de 20 megapixels. E nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões e claro, com direito a unboxing raiz. Será que vale a pena apostar no Fosse Boot F105? Nós vamos descobrir aqui nesse vídeo. Só que antes, eu quero pedir pra vocês clicarem no botão do gostei, pra ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas e pra ajudar o canal Big Geek só continuar crescendo. Então dá essa força, dá essa contribuição, simplesmente clicando aqui no gostei. E você que anda não inscrito, fica também o convite pra se inscrever. Aqui temos vídeos diários de tecnologia, então se inscreva e ative o sininho pra você perder nenhum deles. E torce o Big Geek você também. Então aqui está a caixa do Fosse Boot F105. Aqui temos as especificações técnicas do aparelho, é legal que tá tudo bem descrito aqui. Destaque pra bateria de 10.300 mAh e pra proteção contra água e poeira. As certificações IP68 e IP69K. Ele pode ser submetido até a jatos de pressão de água, ainda assim ele vai sobreviver. É um aparelho bastante robusto, também tem uma boa resistência a quedas e ainda conta com a bateria de 10.300 mAh. Bom, vamos aqui pra nossa tradicional chacoalhadinha. Peraí que tá difícil. Gente, não tá indo não. Vamos lá. Sou brasileiro e desisto nunca. Tem que fazer aqui algum esforço. Tcharam! Mas consegui. Então tá aqui. Vamos ver o conteúdo da caixa. Aqui de cara nós temos um carregador, está no padrão brasileiro. Tem uma porta USB tipo A na parte superior. E é um modelo bem simples, com apenas 10 watts. Vai levar uma eternidade pra carregar esse smartphone. Aqui nós temos o cabo USB, uma ponta USB tipo C na outra ponta. Aqui nós temos o smartphone, que eu vou deixar de lado por enquanto. E aqui nós temos um guia rápido. Tá aqui com algumas informações. E temos também a ferramenta de remoção do SIM card. E por fim, mais nada na caixa. São três opções de cores, mas o que muda só são os detalhes aqui nas bordas. Esse aqui, ele é todo preto. Tem uma versão com os detalhes em azul e outra com os detalhes na cor verde. Então basicamente o aparelho é idêntico, que vai mudar só são os detalhes aqui. Ele traz essa parte traseira reforçada, que imita o Kevila. E ela é toda emborrachada, tem um toque suave também. E aqui na parte lateral, parece ser borracha também. Ele é suave, não é metal que é utilizado aqui na parte de lado. Ele é um aparelho espesso, você já deve ter notado isso. Traz aqui 17,3 milímetros de espessura, ou seja, 1,7 centímetros. Então a gente percebe na pegada que ele é grandão. E também é pesado, tem 375 gramas. Esse vai ser o preço de trazer uma bateria tão grande de 10.300 miliamperes. Aqui na parte inferior nós temos a porta USB tipo C. E temos aqui essa borrachinha que ajuda a vedar e a protegê-la com o trago de poeira. Aqui nós temos um suporte para cordão, né? Aqui você pode pendurar um cordãozinho aqui para usar com o aparelho. Reparem que as bordas também são bastante reforçadas. Deixa eu tentar ligá-lo aqui. Deixa eu ver se ele tem energia. Ah, já está ligando. E aqui temos até os destaques, as principais características. Será que ele já vem com película pré-aplicada? Deixa eu tirar aqui o plastiquinho. Tem sim, já percebi isso. Aqui no detalhe a gente pode notar que ele vem com uma película pré-aplicada. É um aparelho bastante existente. Aqui nessa lateral nós temos os botões de volume. E aqui o botão liga-desliga. E aqui parece ser um sensor de itais. Depois eu faço os testes direitinho, mas a princípio os sensores de itais aqui é separado do botão principal. Nesse outro lado nós temos aqui essa outra portinha aqui, emborrachada, que dá acesso à entrada do SIM card. Deixa eu pegar aqui um extrator de chip para a gente testar. Vai ser difícil aqui tirar, hein? Deixa eu tentar. Usei o próprio extrator aqui para puxar a gaveta. Nós temos aqui o Dual SIM híbrido. Você pode utilizar dois chips ou um chip e um cartão de memória aqui no aparelho. E reparem que ele é bem reforçado aqui justamente para evitar a entrada de água. Você tem aqui essa portinha emborrachada para poder ajudar a proteger. A moldura das câmeras é saltada em relação à traseira. Mesmo sendo um aparelho espesso, ela acaba sendo um pouquinho saltada. Temos aqui três sensores. O principal tem 20 megapixels. Mas mesmo procurando no site da Fosseboot, eu não achei informação sobre os outros dois sensores. Deve ser apenas um detector de profundidade, algum sensor auxiliar. Eles parecem ser bem simples, até porque são bem pequenos. Só o principal aqui que acaba importando mesmo, que traz 20 megapixels. E a câmera frontal, que fica aqui nesse recorte formato de gota, tem 8 megapixels. A tela do Fosseboot F105 tem 6,74 polegadas. É uma tela grande com resolução HD+, 1600x720 pixels, proporção 19x9 e taxa de atualização de 60 Hz. É uma tela simples. Ela não utiliza a tecnologia LCD IPS e sim a tecnologia TFT. Então os ângulos de visão são levemente prejudicados. Infelizmente não é tanto assim. É mais quando você deixa o aparelho mais inclinado assim de pé ou deitado. Mas virando ele de lado, não se perde tanta legibilidade. Mas a melhor posição sempre vai ser a frontal mesmo. E temos muitas bordas, o que é comum nesse tipo de aparelho mais robusto. Agora o que chama atenção é que a câmera frontal fica um recorte. E temos tanto espaço que poderia ter sido utilizado aqui para abrigar a câmera. Mas ainda assim eles optaram por colocar um recorte na tela. E olha, as bordas superior e laterais são bastante grandes e a inferior acaba sendo ainda maior. Mas como vantagem temos aqui uma tela bastante reforçada. Reparem aqui nas quinas, como temos um reforço muito grande. Então é um aparelho que vai ter uma boa proteção contra quedas. E ele ainda vem com uma película pré-aplicada também para poder ajudar a proteger a tela. E olha, o display ele é ok. Apesar da resolução HD+, isso não prejudicou. Mas gostaria de ter ângulos de visão um pouquinho melhores. Não chegam a ser tão ruins de lado aqui, mas eu gostaria que eles fossem um pouquinho melhores. O brilho não é excelente, mas é muito bom. Aqui temos um ponto positivo. Olha só, aqui com brilho máximo, para vocês poderem ter uma ideia. É uma tela bastante brilhante. Tanto que eu costumo utilizar aqui o brilho em mais ou menos 60%. Eu não deixo no brilho máximo. Temos aqui uma tela com brilho muito bom. O aparelho já vem de fábrica com Android 14. E traz aqui uma interface com poucas personalizações. Aqui mostrando a gaveta de aplicativos, as configurações da tela inicial, a barra de widgets. Então está tudo seguindo aqui o Android padrão. A barra de notificações também tem os ícones aqui do Android padrão. E aqui mostrando também o menu de configurações. Então são poucas personalizações aqui na interface. Mas temos aqui algumas coisas. Como por exemplo, um painel lateral que você aciona deslizando e segurando aqui no botão de voltar. Vai aparecer esse S. Ele vai abrir esse painelzinho lateral. Eu posso deslizar de qualquer um dos dois lados que vai abrir esse painel aqui. E aí por aqui eu consigo acessar atalhos de aplicativos. Como o navegador, eles sempre serão abertos em tela cheia. Está aqui abrindo fotos, por exemplo. Então eles serão sempre abertos aqui em tela cheia. Deixa eu abrir o Gmail também, para vocês poderem ter uma ideia. Reparem que ele leva um pouquinho de tempo para carregar o aplicativo pela primeira vez. E olha só como a interface fica travada no começo. Isso aqui é justamente por causa da quantidade de memória RAM, mas principalmente pelo chipset, que é bastante simples. O Helio P22. Eu vou falar melhor para vocês daqui a pouquinho. Mas está aqui abrindo os aplicativos. Reparem que ele leva um tempinho para abrir. Já tem muita coisa aberta aqui em segundo plano. Deixa eu reabrir aqui alguns aplicativos para vocês poderem ver. Aqui o AIDA64. Deixa eu abrir aqui o aplicativo de mapas. Ele vai carregar o aplicativo. E aqui a memória expansiva está desabilitada. Ele tem a opção de habilitar a memória expansiva, mas ela vem desabilitada para o padrão. Então por isso eu acabei optando por deixar nesse modo. Mas está aqui. Provavelmente habilitar a memória expansiva vai ajudar bastante, porque ele acaba levando bastante tempo para carregar os aplicativos e com a memória expansiva com certeza isso seria agilizado. Aqui também abrindo a Play Store. Reparem que ele engasga quando você faz a abertura. Depois de um tempo ele passa a ter um comportamento melhor. Mas normalmente a interface não é muito ágil. Está vendo aqui como ela fica um pouco travada? Deixa eu abrir aqui o Gmail para vocês poderem ver melhor. Aqui com o Gmail aberto, deslizando. Ele até tem uma boa agilidade, mas a gente percebe que a interface não é fluida. Primeiro porque a tela tem taxa de atualização de apenas 60 Hz. Segundo porque o desempenho aqui acaba sendo limitado. Bom, então temos uma interface sem muitas personalizações. Ele traz rádio FM aqui. Você precisa plugar um fone de ouvido, mas o que eu achei curioso é que ele não tem uma entrada para fone de ouvido. Você precisaria utilizar um adaptador de USB-C para P2 para conseguir usar o rádio FM, já que ele precisa do fone para ser utilizado como antena. E aqui, mais uma vez interagindo com a tela inicial, ele não traz muitas opções aqui, muitas personalizações. Vocês viram que ele tem aquele painel lateral e tem um modo de tela dividida aqui para você deixar dois aplicativos simultaneamente. Reparem que ele leva um tempinho para carregar. Dá para você alternar entre os apps clicando duas vezes aqui na parte central. Deixa eu ver se é possível redimensionar. Sim, um terço, meio a meio, também dois terços aqui. Você consegue ter esses redimensionamentos, mas reparem que ele sempre leva um tempinho aqui para carregar a interface. E aqui, mais uma vez, acessando o painel lateral para que você pode também fazer um recorte da tela. É legal que ele tem esse atalho aqui para você tirar um screenshot. Está vendo? E você pode capturar a tela toda ou pode selecionar apenas uma área aqui para você fazer a captura. Vou fechar aqui de novo os aplicativos e reabri-los para vocês verem que ele acaba demorando um pouquinho aqui para fazer a abertura. Vamos começar aqui pela Play Store. Olha só, ele vai levar um tempo para carregar, para poder abrir o aplicativo. Apesar dele trazer uma memória RAM no padrão LPDDR4X, que não é lenta e também contar com o armazenamento no padrão UFS. A Fosse Boot não especificou qual é o tipo de armazenamento UFS, se é o 2.2, se é o 3.0, mas deve ser o 2.1 ou 2.2, já que eles não especificaram. Mas está aqui, reparem que o Gmail, ele fica dando algumas engasgadas quando você faz uma rolagem muito grande. Você consegue utilizar o smartphone, mas a interface sempre vai apresentar aqui alguns engasgos. O Mapas também, que é um aplicativo bastante pesado, ele já leva um tempinho para carregar, para montar aqui os mapas. Quando eu tiro o zoom, ele leva um tempo para carregar de novo esses mapas. E olha como a interface fica bastante travada, ela não é fluida, não é suave. Então, o desempenho desse aparelho acaba sendo um pouquinho limitado. E acontece que temos vários fatores que acabam atrapalhando o desempenho desse smartphone. O primeiro é o fato dele trazer um chipset bastante antigo, o Helio P22. Esse chipset traz oito núcleos da série ARM Cortex A53, rodando até 2 GHz. E a GPU é a PowerVR G8320, rodando a 650 MHz. Ele ainda traz 4 GB de memória RAM, padrão LPDDR4X, e 64 GB de armazenamento. É um aparelho com configurações bastante simples e indicado para uso básico. Eu não recomendo esse aparelho para jogar, ele vai rodar os jogos como o Asphalt 9 ou o COD, mas vai apresentar alguns engasgos. O Sean Dugan Legends teve alguns momentos que ele até congelou o jogo, o jogo ficou paralisado por alguns segundos. Então, a performance desse aparelho acaba sendo bastante limitada. Por outro lado, temos uma bateria enorme aqui de 10.300 mAh. Então, esse é um ponto forte desse aparelho. Parte ruim é que na caixa vem um carregador de 10 watts, então deve demorar uma eternidade para conseguir carregar completamente essa bateria. Segundo informações da Fosse Boot, ele consegue até 41 horas de ligações. Você consegue ficar quase dois dias fazendo ligações sem precisar recarregar o aparelho. Ele traz suporte ao Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e 5 GHz. Apesar da informação da Fosse Boot de que ele só suportaria Wi-Fi de 2.4 GHz, aqui eu fiz o teste, consegui conectar também nas redes de 5 GHz. Ele traz rádio FM, não vem com NFC, seu áudio é mono, e ele conta com conexão Bluetooth 5.0. Quanto às câmeras, ele vem com sensor principal de 20 megapixels, e traz outras duas câmeras que a Fosse Boot não especifica quais são as funções delas. Provavelmente deve ser um sensor auxiliar para a detecção de profundidade, mas é um pouco estranho isso, ele só destaca o mesmo sensor principal de 20 megapixels. Ele consegue filmar em até Full HD a 30 quadros. Câmera frontal tem 8 megapixels e também consegue filmar em até Full HD a 30 quadros. A parte estranha é que, tanto a câmera frontal e traseira, apesar de elas gravarem até Full HD, por padrão elas vêm configuradas para gravar em resolução HD 1280x720 pixels. Achei isso muito estranho, até porque elas conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros. O aplicativo de câmera é bastante simples, ele traz o modo para tirar fotos em preto e branco, modo embelezamento também, vem com o modo noturno, apenas para a câmera principal, não funciona para a câmera frontal. Pelo menos nos testes que eu fiz, eu não percebi diferenças em relação ao modo automático, então não sei se ele é muito eficiente. Ele vem também com o modo profissional para fotos, utilizando a câmera traseira, vem com o modo buquê, que na verdade é o modo retrato, que só vai funcionar para a câmera traseira, não dá para você fazer selfies usando o modo retrato, e também vem com o modo de escaneamento de documentos. Olha, as câmeras deles são bastante simples, eu estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir, mas não gostei muito da qualidade, achei que elas realmente são bastante básicas. O sensor digitais fica aqui na lateral, separado do botão liga-desliga, e aqui eu não curti muito isso, até porque fica um pouco confuso, às vezes, na hora de fazer o desbloqueio, e ele não é muito rápido. Vou desligar aqui e tocar no botão, ele leva aqui mais ou menos uns 2 segundos para poder desbloquear, e vocês viram que ele não é muito preciso, às vezes ele não desbloqueia. Está aqui, ele é bem lento mesmo, não curti o sensor digitais, além de não ficar junto com o botão liga-desliga, o que eu achei um pouco estranho, porque às vezes a gente tem uma tendência a tocar no botão liga-desliga, ele acaba sendo bastante lento, e como vocês viram, não é muito preciso, em alguns momentos ele não funciona. E temos também o desbloqueio facial, mostrando aqui para vocês, existe a opção de você já desbloquear direto para a tela inicial, ele também não é rápido, mas achei o comportamento dele melhor do que os sensores digitais, ele costuma desbloquear mais rapidamente. Aqui mostrando hoje para vocês, ele é mono, o som é alto, mas a saída dele é aqui por trás, então acaba não sendo uma posição muito boa, o volume é bom, os graves não são muito bons, faltou um pouquinho de graves aqui, o som acaba sendo um pouco mais fino do que a média, mas o nível de volume aqui acaba sendo bom. E aqui mostrando a tela rodando os vídeos, ele tem um display de 6,74 polegadas, com resolução HD+, e taxa de atualização de 60 Hz, é uma tela com uma boa qualidade de imagem, mas com muitas bordas, e os ângulos de visão não são muito bons, reparem que quando inclino a gente perde um pouquinho de definição, mas não acho ruim. Agora reparem que o vídeo no YouTube às vezes fica dando umas engasgadas, ele está rodando em resolução HD+, o que mostra que realmente esse chipset é bastante limitado, até mesmo na hora de rodar os vídeos. O FOSSIBOOT F105 é um smartphone resistente, ele traz proteção IP68, IP69K e certificação militar STD-810H, ou seja, ele foi submetido a teste de calor e fio extremo, pode ser submerso em até 1,5m de água por 30 minutos sem sofrer danos, pode ser submetido a jatos de água também, e ainda assim ele não vai sofrer danos. É um aparelho que é bastante resistente. Bom, e o que eu achei do aparelho? É um smartphone bastante simples, muito básico, e olha, é difícil um smartphone realmente não me agradar, eu sempre vejo pontos positivos, até mesmo em modelos bastante simples, em modelos baratos, mas aqui no caso do FOSSIBOOT F105, eu vi mais pontos negativos do que positivos. Isso porque ele traz um chipset bastante antigo, o Helio P22, que é bastante limitado em performance, para você utilizar no dia a dia, você vai conseguir os aplicativos, vai conseguir navegar na internet, acessar as redes sociais, porém sempre experimentando uma interface com engasgos, primeiramente por causa do chipset, que realmente é bastante antigo, ainda utiliza núcleos da série A53, de muitos anos atrás, e ainda temos a questão da memória RAM, já que ele vem com apenas 4 GB. A tela é bastante simples, traz resolução HD+, que para mim não chega a ser um ponto negativo, mas tem a questão dos ângulos de visão, que acabam sendo um pouquinho limitados, principalmente quando você inclina o aparelho desta forma, para cima ou para baixo, você percebe que a legibilidade acaba sendo um pouquinho prejudicada, apesar do brilho ser muito bom. É um smartphone bastante resistente, vem com uma bateria grande, inclusive a FOSSIBOOT diz que esse aparelho consegue rodar até 24 horas de vídeo, acredito que seja offline, não conectado à internet, mas ainda assim, bateria de 10.300 mAh, com certeza deve durar bastante, mas vai durar muito também carregar essa bateria, já que temos um carregador de 10 watts na caixa. E em câmeras o aparelho também se mostrou ser um aparelho bastante simples. Olha, lá fora, comprando via importação sem pagar os impostos, até faria sentido ter um aparelho como o FOSSIBOOT F105, porque ele vai custar em torno de 500 reais, é um aparelho muito barato. Então, como uma segunda opção, como um aparelho mais simples, ele faz muito sentido. Mas com o Remessa Conforme, com as taxas de importação, seu preço vai para a casa dos mil reais. E nós temos muitas opções mais interessantes do que o F105 sendo vendidas aqui com preços até abaixo dos mil reais. Então tem muita opção melhor do que o F105 sendo vendida por aqui. Então isso acaba prejudicando bastante o custo-benefício desse aparelho. Talvez sendo vendido por 500 reais, para quem quer um segundo aparelho, um aparelho mais simples, quer, por exemplo, deixar com uma criança, um aparelho mais resistente, ele pode fazer sentido. Mas, infelizmente, o Remessa Conforme e as taxas de importação acabam fazendo com que o FOSSIBOOT F105 não faça muito sentido. E olha que eu gosto muito dos aparelhos da marca, gosto muito dos smartphones da FOSSIBOOT. Já fiz vídeos de vários deles por aqui e todos eles eu achei bastante interessante. Eu acho que o F105 foi o primeiro deles que realmente não me agradou, porque acaba trazendo configurações simples demais. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like. Se você quer dar no inscrito, se inscreva. E torna-se para o Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!